Tudo pronto para a luta mais esperada da noite. Jorge Arias, o campeão brasileiro dos pesos pesados, para enfrentar uma parada muito indigesta. Edgar Alazão da Silva. Olha o porte físico desse catarinense da cidade de Itajaí, que vem para desafiar o Jorge Arias. 91,7 kg a pesagem do Jorge Arias. 99,100 kg para o Alazão. E o Jorge Arias vai ter que demonstrar muita técnica, muita habilidade. Os dois têm a mesma altura. 1,81 m já vai para cima o Alazão. É o primeiro assalto valendo. Décimo primeiro desafio para o Jorge Arias. Décima primeira vez que ele vem defender o seu título. O hábito já chama a atenção ali do Edgar Alazão, que está tendo a iniciativa do combate. Vai tentando fugir do raio de ação o Jorge Arias. Fica pressionado nas cordas. Resta saber se o Alazão tem fôlego, tem gás, tem preparação. Ele tem força, tem porte. Saber se tem habilidade, se tem condição física para sustentar esse volume de luta que ele está impondo desde o começo. Tendo a iniciativa, partindo para cima. Olha o jebe do Jorge Arias por andar guarda pegando no rosto do Alazão. Entra para cima. O catarinense desafiante, valendo o título e o cinturão da categoria pesos pesados. Jorge Arias aplicando bem o seu jebe. Veio que já sentiu o Alazão. Olha o Jorge Arias no trabalho de pernas, fazendo um swing, fazendo uma pinta ali, girando no sentido anti-horário agora, tentando burlar o trabalho do Alazão. Mais um golpe encaixado do Jorge Arias, tenta trabalhar embaixo com a direita o Alazão. Solta a direita agora o Jorge Arias, solta a direita também o Edgar Alazão. É uma luta que promete muito. Uma luta, assim, esteticamente bonita de se ver, porque são dois lutadores que se cuidam bem. Que preparam bem o seu físico, a sua musculatura. A gente percebe isso, que são lutadores que treinam e se preparam. Olha a pegada do Alazão de direita. O Jorge Arias também foi pra cima. Acontece o clinch. Parece que o Jorge Arias acertou o olho esquerdo do Alazão, hein? A impressão é que já há alguma coisa no supercílio do Alazão no seu olho esquerdo. Jorge Arias tentando aplicar. Você vê que já tá preocupado ali o Alazão. Ele passa a luva esquerda no seu olho. Olha que esquerdinha bonita do Jorge Arias. A direita encaixou, sentiu. Balançou, dobrou os joelhos, Edgar Alazão. O Alazão mostrando muita disposição desde o começo da luta. Tentando cruzar de novo a sua direita. Vai bem na esquiva o Jorge Arias. Ameaça esquerda, direita o Alazão. Dá um passo. O ar puxando a atenção. O torcida não concorda. Dizendo que ele foi legal, que ele fez de certo. Fez a finta. Olha a direita. A esquerda do Alazão pegou. O Arias virou as costas. Sentiu o golpe. Sentiu o golpe. O Jorge Arias foi obrigado a se agarrar. Foi uma finta bonita do Alazão que preparou com a direita, mas deu com a esquerda. Vai pra cima. Bateu embaixo. A direita pegou embaixo. O Jorge Arias está numa situação complicada. Agora sim, aplica duas esquerdas, dois bons jebos do Arias. Só que o Alazão, ele não tem golpe de preparação, não. Ele vai soltando a mão. Olha a esquerda dele tentando em cima. Alazão é muito forte. Tem que tomar cuidado do Jorge Arias. Cruzada a direita pra cima da cabeça dele. Olha o Jorge Arias soltando o seu jeb. Olha o Alazão também. A luta é franca. Os dois se agarram ali, presas. As luvas, o hábito separa. O Alazão já tem o seu olho esquerdo. Com a pálpebra inchada. Olha a esquerda do Jorge Arias. Pegou no nariz. Vão direitinho. Vai pra cima o Alazão. O Arias tentando encaixar seus golpes. Encaixou esquerda, direita. A sequência linda. Jorge Arias é muito rápido. Ele tem box de meio médio, não é? De peso pesado. Olha a esquerda. Bate e sai. Bate e sai. Vai pra cima o Alazão. Tenta encurtar a distância. Onde pra ele pode ter mais vantagem. Jorge Arias vai pra cima agora. Com a sua esquerda. Ele deu um passo e soltou a bomba. O Alazão é forte. Olha a direita do Alazão. Pegou. E aí o bongo. Que luta. É pro delírio da galera. Olha o Alazão. A direita explodiu. Sentiu o Jorge Arias. O Jorge Arias vai ter que tomar cuidado com essa direita. Ela veio de cima pra baixo. Explodiu. Pegou meia guarda. Foi a sorte. Olha. É luta franca. A troca de golpes não é vantajosa pra ninguém aí não. O Jorge Arias também demonstrando boa pegada. Principalmente com a sua esquerda. Que é a grande surpresa do Jorge Arias. Quando se espera ali a preparação. Ele bate direto. Olha como ele veio com a esquerda de novo. Outra vez. São jebres muito fortes. Alazão cruza a direita. Duas vezes. Jorge Arias se fecha. O Alazão reclama ali com ar. O Alazão estava segurando. O Alazão saiu batendo. Na velocidade. Girou a metralhadora. Olha a esquerda de novo. E a direita pega. Caiu o Alazão. Mas pegou a esquerda. Ele sentiu e se agarrou no Jorge Arias. Deu sorte ao Alazão. A direita passou muito perto. A luta vai ficando boa pro Jorge Arias. Tem que tomar cuidado com essa direita. Já chega a luta do seu quarto assalto. Olha ali os dois lutadores pro centro do tablado. A iniciativa no começo é sempre do Alazão. Ele vem pra cima. Jorge Arias fica na dele. Estudando. Respirando. E soltando a bomba. Essa foi de direita. Alazão vai pra cima. O Alazão sai batendo. Escapa do golpe ali o Alazão. Bato separa. Olha o Alazão. Fica ali. Na guarda. Esperando a chegada do Alazão. O Alazão já tá cansado. Já cansou bem ali o Alazão. É que ele bate forte. Vai preparando ali. O Jorge Arias à sua direita. Tenta a sequência. Fica complicado. Tá muito próximo. Ele tenta o golpe certo nesse momento que é o Whopper. O hábito separa o clinch. A luta fica mais maneira por enquanto. Olha a esquerdinha. A direita também do Jorge Arias. Tenta bater em cima. Fazer a sequência de um, dois. Jorge Arias ele se agacha. E quando ele levanta o rosto ele olha bem e bate. Aonde ele quer. Dá uma olhada. Como ele encaixa bem o seu golpe. Como ele acha o adversário. É complicado. Porque tem que tomar cuidado. Olha a esquerdinha. A direita e esquerda de novo. Em háper. Duas vezes. Se safaneça o Alazão. A direita e esquerda. O háper tá funcionando. Tá balançando o catarinense. Não consegue mais aplicar os seus golpes. A distância já acabou. Ele se aproxima pra tentar se defender. Essa que é a verdade. E o Arias trabalha embaixo. Trabalha em cima o háper. Duas vezes. É duro na queda o catarinense. Quando pegou embaixo ele sentiu. O háper veio a seguir. E ele continua em pé. Tenta soltar a direita. Já não tem força. O Arias vai mandando na luta. Olha que sequência linda. Embaixo. Em cima. Gancho. Háper. Dois ganchos. Um cruzadinho de esquerda. Se sustenta o Alazão. Olha a direita e esquerda. A direita explodiu. Abriu o rosto. Acertou no nariz. Abriu o sangramento ali no rosto do Alazão. O háper para a luta. Vai ter que ser atendido o catarinense. Na sequência fantástica do Jorio Arias. Beijo de novo. 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 Parece que não vai ter luta mais, hein? O médico olhando ali. Parece que deu condição insatisfatória. Vitória por nocaute técnico Jorge Arias. No quarto assalto mantém o cinturão. Muita...